A União de Fregueses de São Vicente do Poulo e Valde Figueira inaugurou no passado dia 25 de junho a exposição Nosso Tejo, Nosso Alviela, na sede do Correio de Rebatejo, em Santarém. A exposição que pode ser visitada na sede deste jornal, de segunda à sexta, das 9 às 12h30 e das 14h às 18h, é constituída por vários objetos relacionados com os dois rios e que pretende mostrar o passado, o presente e o futuro. Esta exposição pretende abarcar os dois rios, Tejo e Alviela, desde que eles não estavam poluídos, portanto vai buscar as vivências antigas, as fotografias da população, fotografias antigas de momentos especiais e depois vem até ao presente mostrar aquilo que se passa. Toda a questão da poluição, toda a questão da falta de água, portanto nós temos fotografias, temos objetos, temos vários itens, só no catálogo temos 38 itens, alguns deles são constituídos por vários objetos, como é o caso da parte da exposição de um artesão de São Vicente do Poulo, Sr. Manuel da Cruz, temos objetos feitos em madeira de oliveira e depois temos também uma mostra de fotografias, por exemplo cheias, que atualmente já não temos, temos o oposto, temos a seca, a falta de água, temos tudo um pouco para que possamos projetar o futuro. A mostra pretende ainda ser um alerta para as más condições em que os dois cursos de água se encontram atualmente. Um rio que alimentou muita gente em tempos que sabemos há muitos anos e que hoje infelizmente não está em condições de poder-se pescar, nem poder, relativamente também às culturas, que era uma grande fonte de riqueza quando estava em condições de ser utilizado na pesca, que era a sobrevivência de muita população das nossas freguesias e também dos agricultores para as suas searas que banhavam, que eram junto ao rio Alviela e ao Tejo. Hoje está todo poluído e a razão desta exposição vem um encontro, dar a conhecer e um alerta para que se possa fazer alguma coisa sobre o rio Alviela, que é uma fonte de muita importância, de vitalidade para esta União de Freguesias. É pena, mas não tem sido fácil. A nossa luta já é há muitos anos, mas continua tudo na mesma, sem condições, sem ser resolvido o grande problema que é a poluição do nosso rio. A exposição Nosso Tejo Nossa Alviela está patente até dia 16 de junho na rua Serpa Pinto, número 98, em Santarém.